O meu amor é carreiro, o meu amor é carreiro, Trabalho em terra vermelha, trabalho em terra vermelha. Quando oi tuscas que veis, quando oi tuscas que veis, lembra-me aquela parelha, lembra-me aquela parelha. Quando oi tuscas que veis, quando oi tuscas que veis, lembra-me aquela parelha, lembra-me aquela parelha. O meu amor é carreiro, o meu amor é carreiro, Trabalho em terra vermelha, trabalho em terra vermelha. Além de junho não tem sombra, além de junho não tem sombra, senão há que vem do céu, senão há que vem do céu. A santa tá aqui, amor é, a santa tá aqui, amor é, a sombra do meu chapéu, a sombra do meu chapéu. A santa tá aqui, amor é, a sombra do meu chapéu, A santa tá aqui, amor é, a sombra do meu chapéu. Além de junho não tem sombra, além de junho não tem sombra, senão há que vem do céu, senão há que vem do céu. Sabiai-te por valore, sabiai-te por valore, No meu jardim encantado, no meu jardim encantado. Nasci-me um perfeito amor, nasci-me um perfeito amor, Já estou mais acompanhado, já estou mais acompanhado. Nasci-me um perfeito amor, nasci-me um perfeito amor, Já estou mais acompanhado, já estou mais acompanhado. A santa tá aqui, amor é, a sombra do meu chapéu, No meu jardim encantado, no meu jardim encantado.